A CIDADE NO BRASIL Que é qualquer coisa como 7.5 mil milhões de dólares Portanto é uma pipa de massa Mas não deixa de ser uma pechincha Se compararmos com a compra por exemplo da Mahjong Que há uns 10 anos mais ou menos Na altura que foi adquirida por 2 mil milhões Só um estúdio indie, só um jogo indie Que tinha muito promissor obviamente Aqui estamos a comprar, sei lá, full package Estamos a ter um caso de um tubarão grande Vá a Microsoft a comprar outro tubarão Mais pequenino obviamente Mas não deixa de ser a Botez Da Osina e Max Não deixam de ser uma das grandes editoras da indústria E isto é uma cartada da Microsoft Que ninguém esperava Pelo menos ninguém desconfiou Fala-se que a Microsoft queria comprar este ou aquele Volta e meia há esses rumores Até porque a Microsoft está a comprar estúdios Tem comprado muitos estúdios no último ano Ou nos últimos 2 anos pelo menos Mas estúdios pequeninos Estúdios indie que foram reunindo com muita promessa Com muitos jogos no seu currículo obviamente Mas aqui estamos a falar de uma editora grande E estamos a falar de uma editora que tem a seu cargo Cerca de 8 estúdios E estamos a falar de estúdios de grande graveira Estamos a falar da ID Software Estamos a falar obviamente Da Arkane Studios Da Machine Games Da Machine Game Games Estamos a falar da Tango Do Evil Within Portanto há aqui muitos jogos Estamos a falar obviamente Do próprio estúdio da Bethesda Séries como Elder Scrolls Fallout Futuramente O Starfield Que é aquele IP que todos esperamos Que nunca mais é lançado Seja o que for Estamos a falar de Olfenstein Estamos a falar proximamente de Deathloop Que é o novo jogo de Arkane Eles que fizeram Dishonored O mais interessante é que a Microsoft disse que Ok Bem-vindos à família Todos os vossos jogos vão ser enviados para o Game Pass Portanto é assim Tipo Mesmo à grande Comprar estúdios Jogos de catálogo do seu currículo Vão para o Game Pass Quem ganha são os jogadores obviamente Somos nós Estamos a falar de que Aos poucos a Microsoft tem Construído uma plataforma Atualmente E na No comunicado que a Microsoft fez hoje Da aquisição Disse que O Game Pass já tem 15 milhões de subscritores Portanto ainda é bastante É um número Muito considerável E estamos a falar provavelmente Que a grande plataforma da Microsoft Será o Game Pass no futuro E isto prova Que eles não estão interessados Em comprar estúdios Para fazer exclusivos para as suas consolas Que vai ser obviamente Mas estão interessados Em fazer exclusivos Para o seu serviço E o serviço Não é só acessível A partir das consolas Telemóveis PC Estamos a falar do Cloud Gaming Agora Que entrou Recentemente Também no Game Pass Por uma assinatura De 10 12 Euros Enfim Não vamos Não quero falar O que é bom É o serviço Que nós sabemos Já todos sabemos Eu queria falar aqui E salientar alguns pontos Sobre este negócio Isto é um negócio Que abala obviamente Os alicerces da indústria Não há como Não ficarem diferente Ao que isto pode significar Estamos a falar que A Microsoft Está com muitos estúdios Está com uma Está com uma postura diferente Que ao que estava Há uns anos atrás A Microsoft Fechou muitos estúdios Lionhead Sei lá A própria Bungie Acabou por sair Depois havia Lá está Um dos rumores Era que a Microsoft Estaria interessada Em comprar novamente A Bungie Espero que a Bungie Não comenta o erro Pela terceira vez De primeiro Microsoft Pois a Activision Não foi bem uma aquisição Mas foi ali uma parceria Muito próxima E agora é que eles Estão independentes O Destiny 2 Está devendo em pompa Acho que o jogo Está a correr muito bem Vai ser uma próxima espação Espero que se mantenham Independentes Mas voltando Ao negócio A Microsoft Passa de 15 estúdios Para 23 estúdios Todos a trabalhar Obviamente Para o mesmo objetivo Que é criar valor Que é criar Videojogos Para as suas consolas Para as suas duas Plataformas Que vão sair Isto é uma cartada De mestre Em vésperas De Isto não há acaso Não é por acaso Que a Microsoft Anunciou hoje Que a Beteza Entrava na família Amanhã Começa A campanha De pré-reservas Isto obviamente Que vai meter A indústria A falar Sobre a Xbox Sobre o futuro Da Xbox E logo a seguir Está aqui As pré-reservas As pessoas Estão completamente Bananadas Com isto tudo Os mídias De videojogos Estão todos A falar sobre isto Bem-vindos Aqui ao canal E obviamente Que amanhã Já pode-se fazer A reserva Para a reserva Das duas consolas Inclusivemente em Portugal Da Xbox CDX E da CDS Muito bem De 15 estúdios Para 23 Há aqui Coisas a dizer Como por exemplo A Microsoft Ainda não mostrou Ou melhor Os estúdios da Microsoft Ainda não mostraram o serviço Tirando Um ou outro jogo Que já saiu Mas mesmo assim Nem sequer Tem a alçada Da Microsoft Estou-me a lembrar Por exemplo O Wasteland 3 Nem sequer Que é da Enxile O estúdio da Microsoft Ainda pertence Ao compromisso Que a editora anterior Portanto Estamos nesta fase De transição Em que os projetos Que os estúdios Da Microsoft Estão a lançar Ainda têm As outras editoras Agarradas Obviamente Portanto Ainda é cedo Se calhar Para vermos Que é Para responder À questão do Ok de 15 São 23 estúdios Mas onde é que estão os jogos Só que ainda é cedo Portanto Por causa disso mesmo Vamos ver como é que é No futuro São muitos estúdios Malta Se cada estúdio Fizer um jogo Ponto São 20 Que não fazem Obviamente Mas imaginem 23 estúdios 23 estúdios A bombar Jogos Fazer adaptações Obviamente A lançar As suas franquias Anuais Enfim Há aqui algumas Seticências Ao bocado Estávamos a ter Uma pequena Troca de palavras Entre mim E o nosso Querido Seixas Que é aqui um Assido Seguido do canal Que ele não vê Com muitos bons olhos A aquisição Porque há estúdios Que têm vindo A demonstrar problemas E ele tem razão 343 Industries Que é a empresa Do Halo Recentemente Adiou O Halo Infinite Mostraram Claramente problemas Em lançar o jogo Neste momento Foram inclusivamente Buscar Um produtor Experiente À própria Bungie Ou que esteve ligado À Bungie E à série Halo Para vir ajudar A fazer o jogo Portanto Se bem É um estúdio Que foi produzido Já construído Há uma série de anos Atrás Para tratar da licença Desde que Que a Bungie Saiu Do universo Xbox E só agora É que estão A ter algumas dificuldades Provavelmente A fasquia está tão elevada Que eles não querem Cometer nenhum erro E querem lançar o jogo Numa visão Que os fãs Querem mesmo Portanto Uma cartada muito importante É a joia da coroa Depois há outros estúdios Falou-se também Na Rare Mas a Rare Já há 20 anos Que dá problemas À Microsoft O próprio estúdio Foi comprado Com uma concha vazia Toda a gente Saltou do barco Quando comprou Inclusivamente os fundadores Os irmãos Stamper Portanto Nem sequer entra aqui Nas contas Depois houve Outros estúdios Que têm vindo A demonstrar Alguma Alguma dificuldade Algumas pessoas Que têm saído Mas pronto Faz parte Da Coalition De Gears Houve quem saísse também Faz parte Mas acredito Que a Microsoft Esteja com um mindset Completamente diferente De união de família Nada a ver Com a Microsoft Pre-Phil Spencer E eu acredito Que o Phil Spencer Enquanto estiver à frente Obviamente deste Não é barco É neste gigantesco navio E enquanto puder Puxar a corda Lá para cima E pedir cheques Para comprar estúdios Para juntar valor Às suas consolas Ao seu serviço Game Pass Eu acho que nós Fãs de videojogos E em particular A comunidade Xbox Está bem entregue Portanto acho que o Phil Spencer É um grande nome Se bem que eu desconfio Que ele saindo da Microsoft Não vai sair Obviamente Mas ele gosta muito Da Nintendo Vamos ver se Ali o lugar Do Dog Bowser Que está a ocupar Que quase não se vê Na Nintendo América Se ele não poderá dar os saltos Estou a falar mal Obviamente Não vai ser Porque o Phil Spencer Já lá está há muitos anos Muitos anos antes Sequer de ter assumido A pasta da Xbox Enfim Não quero estar mais a divagar Queria-vos só dizer Que por um lado É muito fixe Termos uma nova família De estúdios A trabalhar Há uma coisa muito interessante Que temos de ter em conta Falamos todos dos jogos Falamos dos estúdios Em questão Há muitos estúdios Que gostamos E há a série Fallout Exclusive da Microsoft A série The Elder Scrolls Estamos a falar De vários IPs Vários nomes Mas lembrem-se Que o talento Obviamente As pessoas que trabalham Se se mantiverem No barco É importante reforçar isso É um valor muito acrescentado Mais ainda Não se esqueçam Que a Bethesda Tem tecnologia própria Nem todas as editoras têm A Electronic Arts Tem o seu Frostbite Que utiliza internamente A Bethesda Desde que comprou A ID Software Tem o motor ID Tech Neste momento Vai na 6ª geração Se não me engano Agora com os jogos Com o Doom Os jogos que lançaram E a própria produção interna Que eles deixaram De licenciar para fora Eles ganharam Um motor gráfico À borda Digamos À borda Metida no pacote De compra E é muito importante Para ajudar os estúdios internos A terem um boost De tecnologia Que se calhar Precisavam de a produzir Para os seus próximos títulos Portanto É muito fixe Que todo o universo Dos estúdios Da Microsoft Venham a beneficiar A beneficiar Obviamente Desse motor Que é muito bom É provavelmente E é Sempre foi Desde sempre Concorrente do Unreal Deixou de ser A partir do momento Em que deixou De ser licenciado E as pessoas tiveram Obviamente que escolher Ou o Unity Ou o Unreal Que são os motores Mais populares atualmente Mas estou curioso Para saber O que é que a Microsoft Vai fazer Ou a ID Tech Se vai manter Internamente Tal como até aqui Nos seus estúdios Só se vai Eventualmente Licenciar E poderá ser Mais uma fonte De rendimento Obviamente Muito interessante Outro assunto Que eu também queria Trazer para vocês Poderem discutir Nos comentários Se quiserem É Será que é mesmo Bom para a indústria As coisas começarem A centralizar-se Em meia dúzia De players Estamos a falar A indústria musical Por exemplo E mesmo Os estúdios de cinema Basicamente Os tubarões Foram-se comprando Uns aos outros Até só Haverem Dois ou três Grandes nomes Não diria Um monopólio Mas quase Estamos a falar Será que é interessante Para a indústria Temos um Microsoft A comprar tudo E mais alguma coisa A Sony A comprar também Os estúdios Que pode A Nintendo Não é bem Comprar estúdios Mas Temos um Ubisoft E uma Electronic Arts E uma Activision Pouco mais Depois temos O campeonato a seguir THK Nordic Temos Nos Indies Estão a ver Será bom Para a indústria Temos Eu defendo Que obviamente Que quanto mais Independente A indústria For melhor Não é que eu veja Com maus olhos Esta compra É bom Para o catálogo Da Microsoft É bom Para aquele ecossistema Que a Microsoft Está à procura Nesta sua Quarta geração Coisa que não conseguiu Nas três gerações anteriores Com mudanças Constantes De estratégias E esta parece-me Ser realmente Acertada Será que a indústria Em si Nós saímos a ganhar Com este negócio No que diz respeito Ao monopólio Passar Monopólio Entre aspas Passar para a Microsoft Não sei Digam nos comentários Eu tenho algumas reticências Obviamente Tenho aqui uma balança A pender Olhando obviamente Para o passado Da Microsoft Mas olhando obviamente Também para o futuro E para o presente Do que é esta Esta gigante Tecnológica E gigante dos videojogos Vamos ver Vamos ver como é que é Muito interessante Fiquei Mesmo Surpreendido Não estava à espera Realmente Digam nos comentários O que vocês assistiram Deste assunto Se é isto É bom para a Xbox O que é que é feito Será que os jogos Que estavam planeados Obviamente devem sair Mas como é que será Por exemplo O Deathloop Que o jogo da Arkane Kiss E também para o Playstation 4 Ainda vai sair Vai ser cancelado Não vai A Microsoft Não é propriamente Uma editora De cortar relações Lembrando que Por exemplo Minecraft Continuou a sair Para a PS4 Este mais recente O Dungeon Saiu também Para a PS4 E para a Nintendo Portanto Penso que não haverá Problemas em relação a isso Mas digam nos comentários O que é que vocês acharam Não se esqueçam de deixar Like para apoiar este video Se gostaram dele Se ainda não estão registrados No canal Subscrevam Vai continuar a ver Muitos videos E algumas Coisas interessantes Ainda esta semana Obrigado por assistirem E nos vemos no próximo video Grande abraço E nos vemos no próximo video E nos vemos no próximo video E nos vemos no próximo video E nos vemos no próximo video